E aí pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo aqui um videozinho mostrando como mudar as funções do seu fone o Redmi AirDot 3 e é o seguinte, para mudar as funções do fone como vamos supor, passar música, pausar, essas coisas vocês vão ter que vir aqui, se você tiver um Xiaomi ou outro celular só vou ter que abrir o aplicativo de ler QR Code pegar o manual, deixa eu ligar o flash aqui, só para melhorar pegar o manual de vocês, abrir se você for a versão chinesa, igual o meu é eles vão caçar o QR Code com esse ícone de Disney aqui e vai botar para ler esse QR Code estou na posição não muito boa, é isso deixa eu botar na posição boa aqui para ele poder ler esse QR Code acho que é o quadro flash, é o quadro flash então ainda apareceu o site, você vai entrar no site ir ao web do site, em caso do meu é assim vai pedir para você baixar internet aqui não está muito das boas, deixa eu trocar aqui vou botar no roteador que está mais perto aqui deixa eu ver se vai ficar melhor de baixar aqui deixa eu ver se vai ficar melhor de baixar aqui enquanto a internet baixar aqui eu volto com vocês que vai demorar um pouco o que vocês vão fazer agora? vocês vão apertar e segurar, dependendo de vocês se você aparecer para instalar como aplicativo vocês vão instalar como aplicativo se vocês for no caso do meu que eu clico e ele manda para cá vocês vão pegar, vão apertar e segurar, compartilhar compartilhar para algum lugar do site de vocês tipo assim, em uma parte de download de vocês, entendeu? no caso eu vou colocar aqui na minha parte de download ele já vai aparecer como aplicativo vocês vão fazer isso em casa se tiver acontecendo igual o meu de eu clicar e mandar para outro lugar vocês vão clicar e instalar terminando de instalar vocês vão abrir ele por ser um aplicativo em inglês inglês não, é chinês da Xiaomi ele vai estar todo em inglês quando você instalar ele é como se fosse um um assistente da Xiaomi, entendeu? tipo ser um aplicativo, não tem aquele aplicativo da Google que você pode adicionar vários dispositivos e através dele você pode controlar todos é tipo isso, ele tem só assistente como se fosse um aplicativo de assistente aqui ele vai aparecer para mudar as opções é porque ele vai estar todo em chinês é porque eu já tentei olhar aqui nele todinho só que eu não achei para poder mudar para mudar a língua dele o idioma dele mas eu já fotoquei tudo aqui já não aparece em lugar nenhum se eu mudar já mexia, que muda a data e hora aqui é versão aqui é a voz do assistente e eu não acho por mais que eu olhe tudo aqui é... ah, já esqueci de mostrar para vocês aqui pronto, voltando quando vocês forem colocar o fone de vocês parear vocês veem aqui no maisinho lá em cima no cantinho da tela ele já vai buscar vocês conectam o fone de vocês deixa eu abrir o meu aqui e já era para ter aparecido né eu estou gravando esse vídeo aqui no dia do São João é porque está tendo muito barulho de bomba essas coisas aí ao redor deixa eu voltar aqui acho que é por causa da minha internet deixa eu... mudar para ver se vai... se vai melhorar aí foi a internet como vocês perceberam lá em cima aqui no cantinho da tela lá em cima lá em cima já apareceu aqui o meu fone com pareado se você fosse colocar outro fone como o AirBuds 4 já tem um AirBuds 4 lançou aí tem o 3, 3 Pro Xiaomi, 3 Pro aqui tem todos os modelos como o meu já apareceu aqui eu vou clicar nele aqui aí você vai clicar no botãozinho azul que é para liberar tipo assim permissões do fone tipo assim passar o fone para mudar a configuração de botão que é o conteúdo do vídeo aqui esse nomezinho aqui quer ver? tá vendo que o único que eu cliquei aqui fica azulzinho lá atrás são os fones aí você vai olhar o lado esquerdo e direito quando você for mudar a função aí você vai mudando aqui ó e você vai olhando o fone qual é a função que tá como tá tudo em inglês ah não isso aqui vocês não mexem não aí tá vendo que ele tá mostrando quanto tá a caixinha no meio e os fones dos lados aí tá vendo que ele fica mostrando quanto é que tá quando você abaixa aqui com o aplicativo é porque minha internet tava porcaria aí tá vendo que ele fica mostrando você clica ali aí você vai é assim você vai olhando o fone todo eu tô tocando função de cima vou usar a função a opção de cima mudar a função do fone você vai olhando aqui ó no momento você pega e traduz o site é assim que eu fui até entender tudo tô passando o básico pra vocês aqui entendeu? aí é super simples agora é só vocês irem mudando curtir o fone e é só isso falou